O que vai fazer? Fazer valores. Tomar valores para o deputado. A gente falou que vai implementar a nossa categoria. Não é corrido? Ah, é forte corrido. Ah, é só que chega, já, 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 já deu toda a segreira lá. O pai do Gigi também trouxe 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 É, foi todos os dois Todos os três, né? Os dois primeiros A foto Tirar a foto Ixi A CIDADE NO BRASIL 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 Achei que vende a porta na porta. Achei que vende a porta. Vem lá. Saiu, saiu. Calma, Marcelo. Aê, ô troco de ar! Bora, Felipe! Isso, Léo! Que te acorresse um monte de juízo ao mesmo, né? É hora de chegar, é! Cadê o carecão? Vamo, Inter! Cadê o carecão? Porra, moleque! Ah, Cadu! Cadu, Cadu! Vai que é Tony Garcia condenado! Que pedido! Jogar uma burraça aí! Cadê a barriguosa? Vai! 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 Qual o estudo? Quem que tá aquele barriguinho? Tu vai ou tu vai? É! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tava pedindo não! Vai! Vai! Tá aí! Tá lá, né? Babaca, sabe o que tá? Vai lá e cacar da dona Ilga pegar! Eu trouxe hoje! É morra, pá! Então vamos lá! Pega! Cadu vamos caprichar Cadu! Tá mostrando que vai! Frente pra frente mais! Vai! 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 Vai, vai! Marca! 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 E aí! Fora! Cadê eu vou acertar esse pé? Marca! 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 Vem cá, Roberto! Vem cá, Roberto! Vamo lá, André! Vem cá, 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 Ossofio! Vem cá, André! Marca a saída aí, marca a saída! Porra, a tênis está engrossada! Merda! Valeu! É de férias! É de férias! É de férias! É de férias! Ah, que caralho, hein, gente! A gente vai fazer a hora, a férias! É de férias! Eu perdi 1.0, mas eu tô com 30! Faltam 15 minutos, hein! Aqui é o juiz! Chega, chega, chega! Chega, Filipe! Beleza, Filipe! Excelente, Filipe! Acredita, Filipe! Vai embora! Vai embora, ó, o marcador! Vai embora! Filipe! 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 Aplausos 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 Vamos chegar, vamos ganhar, hein? Aê, dando perder de novo, isso! Vai Maurici, vai Maurici! Vem pro banco, vem pro banco! Tiro! Voto! Corta você! Voto! O que é isso? O barzinho tava coxo, coxo, hein? Não quer ver, vamos perder ainda, hein? Não quer o bem! Brincadeira, vamos brincar de futebol! Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá